Vamos a partida, tudo pronto? Tem paciência lá por fora de Quatrino, no oitavo La Espesia. Segue empinando La Espesia no oitavo box. Dá atenção, oi dá da partida para o oitavo páreo. Vai tomando a ponta, Gripen avança junto à Serquentena, Dom Janguinho. Dom Janguinho tenta a primeira colocação, vai livrando um corpo inteiro, Quatrino aberto tomou a segunda, em terceiro Gripen, em quarto atua La Espesia, em quinto Open Away, na sexta colocação Pot Rap, em sétimo junto aos paus o Paco Camilo. Vamos para o final da reta oposta, Dom Janguinho segue ponteando, meio corpo, Quatrino em segundo, Open Away tomou a terceira, em quarto Gripen vai ser atacada pela Pot Rap, em sexto Paco Camilo, em sétimo La Espesia, oitavo que vida louca, em nono herói do Jaguaretê, na última colocação atua Rumoroso. Vamos cruzando a seta dos oitocentos, Dom Janguinho tem aquela vantagem, Quatrino botou do lado, avança, tenta a primeira, em terceiro Pot Rap, em quarto Open Away, em quinto Gripen, em sexto Paco Camilo, contorna a curva chegada e entram pela reta final, junto aos paus o Dom Janguinho, é o ponteiro, um corpo inteiro, Quatrino em segundo, Pot Rap, em terceiro, em quarto Open Away, em quinto lá por dentro, herói do Jaguaretê, em sexto aberto, Paco Camilo, vão pisando os trezentos, Quatrino encurta por fora, Dom Janguinho é o ponteiro, um corpo inteiro, Quatrino avança por fora, e vai avançando mais aberto, Open Away, fazendo muitas manhas, vão pisando a seta dos duzentos, Dom Janguinho tá brigando, um corpo inteiro, avança, Open Away na ponta, Dom Janguinho, esse hoje tá com raiva do chão, é o ponteiro com dois e três, Open Away em segundo, avança lá por dentro, Rumoroso, na ponta, Dom Janguinho, Rumoroso na dupla, cruza uma faixa final, Dom Janguinho, Rumoroso, Open Away, Pot Rap até Paco Camilo, que é vida louca, e chegando agora, o Gripen.